Uma troca justa. O mercado cheirava incenso queimado e repolho podre. Harry cobriu suas nove caudas com seu manto e brincou com suas duas pedras solares para tentar esquecer do fedor, rolando-as entre seus dedos e encaixando uma na outra. Cada uma tinha o formato de uma labareda, mas de tal forma que suas pontas se encaixavam, formando um orbe perfeito. Embora não soubesse a sua origem, ela carregava as pedras douradas desde que podia se lembrar, Apesar de estar em um ambiente novo, ela era confortada pela magia latente que pulsava ao seu redor. Ela passou por uma barraca com várias cestas abarrotadas de rochas polidas, coxas com lendas de alguma tribo marítima entalhadas, dados de jogo esculpidos em ossos e outros itens curiosos. Nada se assemelhava ao estilo das suas pedras. — Gostaria de uma joia da cor do céu? Perguntou o mercador de barba grisalha. — Para você, eu troco qualquer artefato celeste por uma única pena de grorvo ou talvez pela semente de uma árvore jubiji. — Sou flexível. A ri sorriu para ele, mas negou com a cabeça e seguiu carregando pelo mercado com suas pedras em mão. Ela passou por uma barraca coberta de legumes alaranjados e pontudos, por uma criança vendendo frutas que mudavam de cor de acordo com o tempo, e por pelo menos três ambulantes balançando latinhas de incenso, cada um alegando ter descoberto a forma mais profunda de meditação. — Previsões — Posso prever seu futuro — gritava uma jovem mulher de olhos claros e queixo harmonioso. — Descubra por quem você vai se apaixonar ou como evitar situações desagradáveis com um pouco de raiz de bardana. — Ou se preferir deixar seu futuro a cargo dos deuses, eu posso responder alguma coisa sobre o seu passado. Antes, recomendo que descubra se corre ou não o risco de morrer por envenenamento. — Uma criatura vastaia, alta e com orelhas filinas, estava prestes a dar uma mordida em uma iguaria apimentada. Ele parou e olhou alarmado para a vidente. — A propósito, a resposta é não. — O seu foi de graça — disse ela fazendo uma reverência para ele e virando-se para rir. — Agora, parece que você tem um passado sombrio e misterioso. — Ou que pelo menos tem algumas histórias que merecem ser contadas. — Alguma perguntinha que não quer calar para mim hoje, madame? — Sob uma névoa pesada de incenso, a ri pausou no aroma de pele molhada e couro temperado que emanava do pescoço da mulher. — Obrigada, mas não — respondeu ela. — Ainda estou dando uma olhada por aqui. — Sinto muito, mas você não encontrará outras pedras e melo neste mercado — disse a mulher acenando para as pedras de a ri. — Como as que você tem? — A ri sentiu um arrepio na base do pescoço e aproximou-se da mulher. — Ela não deixaria sua empolgação atrapalhar sua busca. — Você conhece estas pedras? — De onde elas vêm? — A mulher encarou a ri. — Acho que são e melos — disse ela. — Porém, nunca viu um par pessoalmente. — Enquanto viveu, ele esculpiu apenas um número muito limitado de peças e muitas delas foram separadas na guerra. — Essas aí são raríssimas. — A cada palavra, a ri se aproximava mais. — A propósito, meu nome é Irin — disse a mulher. — Você sabe onde posso encontrar esse artesão? — A ri perguntou. — Irin deu uma gargalhada. — Não faço ideia, mas se você entrar, digo tudo o que sei. — A ri enrolou seu manto sobre os ombros e seguiu a vidente, passando pela barraca e entrando em uma caravana decorada com peles de animais por todo lado. — Chá — disse Irin — fiz esta manhã. — Ela serviu duas xícaras de um líquido da cor de vinho de ameixa e ficou com uma para si. O chá tinha um gosto amargo e amadeirado, disfarçado por um montão de mel. Irin estendeu as mãos para tocar nas pedras, mas a ri não fez menção de entregá-las. — Sinto que elas são especiais para você — disse ela com um sorriso seco. — Não se preocupe. — Eu não tenho a intenção de negociar pedras solares roubadas. — Seria péssimo para minha reputação. — Você saberia me dizer de onde elas vieram — perguntou a ri, entregando-as cautelosamente. Irin as ergueu contra a luz. — Elas são lindas — disse ela. — Não entendo como se encaixam tão perfeitamente. Nunca vi nada parecido. A ri permaneceu em silêncio. Ela estava paralisada de curiosidade e não tirava os olhos da mulher. Reza a lenda que um escultor chamado Imelo encontrou fósseis de ovos de lagarto preservados por milhares e milhares de anos e os esculpiu em formas elaboradas. Esses lagartos arcaicos viveram muito antes do mar de Getus secar e virar um deserto. Deixando apenas poeira e ossos petrificados para trás. Irin tossiu e a ri detectou uma certa acidez em seu hálito, como se ela tivesse bebido vinagre. — As pedras de Melo são pequenas peças que, juntas, se transformam em uma escultura maior — continuou ela. A mulher suspendeu as peças douradas bem na frente do rosto de a ri. — Assim como há informações faltando no seu passado, estas pedras precisam de várias outras para, juntas, criar em outra forma completamente diferente. — Quem sabe o que você se tornará quando desenterrar seu passado? — Com as peças que faltam, você pode descobrir mais do que gostaria. — Belas palavras — murmurou a ri, olhando para a mulher. Após um momento de silêncio, Irin deu um risinho. — Algumas pontas de verdade, outras puro fruto da minha imaginação. — A forma como uma vidente tece suas visões deve ser imperceptível. — A mulher retirou uma faca de caça de um armário. — Eu vejo somente o necessário para fazer você querer ficar mais — disse ela. — Quero dizer, pelo menos até o chá relaxar seus músculos. — Um rosnado abafado escapou dos lábios de a ri. — Ela queria despedaçar a mulher. — Ela tentou se levantar, mas seu corpo não obedecia. — Ele estava praticamente petrificado. — Ah, não há necessidade disso. — Eu só preciso de uma cauda. — Ela serve para várias poções, sabia? — E é extremamente valiosa. — Pelo menos eu acho que é. — Nunca vi uma vastaia com caudas de raposa antes. — O chá bloqueia qualquer dor e também a sua mobilidade. — Irin enrolou uma faixa em uma das caudas de a ri. — Ela tentou resistir, mas ainda não conseguia se mexer. — Você vai acordar novinha em folha amanhã — disse a mulher. — Bom, com uma cauda menos, mas você realmente usa as nove? A ri fechou os olhos e recorreu à provisão de magia que havia em torno de si. O ambiente disponibilizava o suficiente, mas o chá enfraquecera demais para conseguir extraí-la para si. Então, ela resolveu tentar atingir a mente de Irin, que era bem mais maleável, e pressionou. A ri abriu os olhos e olhou fixamente nos olhos de Irin. — Eles mudaram de cor, indo do lilás para o violeta. — Irin — disse ela. — Chegue mais perto. — Quero olhar bem no rosto de quem me enganou. — É claro, madame — respondeu Irin, estupefata. A voz da mulher parecia distante, como estivesse vindo do fundo de um poço. Ela inclinou-se até seu rosto ficar a poucos centímetros de distância. A ri suspirou, absorvendo essências da vida da mulher pela sua respiração. Irin era uma garotinha que se escondia, assustada e faminta, embaixo de uma barraca do mercado. Dois homens discutiam, procurando por ela. Ela tinha terminado seu dia de trabalho com apenas duas caixas vazias. A ri continuou a sugar a vida de Irin, degustando memórias carregadas de emoção. Elas explodiam na boa de a ri, que se deliciava com o sabor peculiar de cada uma. Irin previu o futuro de uma curandeira coberta de véus e recebeu uma moeda de cobre pelo trabalho. Ela usou a moeda para comprar um pedaço de pão, que foi devorado em questão de segundos. Em uma taverna imunda, um grupo barulhento jogava cartas. Um homem com sobrancelhas que lembrava uma borboleta estava apostando uma pedra em melo dourada enquanto ela observava nas sombras. Irin seguia a ri enquanto ela caminhava pelo mercado. O manto expôs uma das caudas de raposa. Ela traiu a vastaia para sua caravana. Basta! A ri parou. Sua cabeça rodopiava com o vigor renovado. A cada memória roubada de Irin, ela sentia energia voltando para seus músculos enfraquecidos, diluindo o veneno que circulava. Fortalecida uma vez mais, ela mexeu lentamente os braços e as pernas, flexionando as caudas com um arrepio. Elas formigavam violentamente. Irin estava confusa e estupefata, mas ainda bem viva. Era ela quem acordaria novinha em folha amanhã, com algumas memórias, das quais não sentiria falta, a menos. Agora que sabia da vida da mulher, a ira de a ri se desfez. Ela passou a mão suavemente pelo rosto da vidente, enrolou o manto nos ombros e voltou para o mercado ensolarado. Irin não se lembraria dela, nem desse encontro. A ri, porém, ganhou o nome daquela troca e melo, e a imagem de um homem com sobrancelhas em forma de asas estava gravada em sua memória. Tchau. Tchau.